Fala galera, Sargento Rock1967, hoje o chumbo grosso é para falar de uma coisa que vocês precisam escutar, falar até um pouco mais sobre isso, entender muito e praticar com coração, tolerância, tá todo mundo muito intolerante na internet, bicho, vamos entender uma coisa, eu gosto de A, não quer dizer que B é ruim, eu não falei que B é ruim, eu falei que eu gosto de A, eu falei que eu gosto de B, eu não disse que A é ruim, eu gosto de força, não quer dizer que gear é ruim, só que eu gosto de força, só isso, você não precisa brigar comigo porque você gosta de Halo e eu gosto de gear, não existe isso, não existe essa necessidade, você é feliz com o que você gosta, eu sou feliz com o que eu gosto, a gente não precisa brigar por causa disso, a gente é inteligente, a gente é ser humano, raça dominante, racional sobre o planeta e vocês estão brigando por coisa que, ah, porque eu gosto de azul, você gosta de verde, não gosta de verde, o verde é ruim, verde não é ruim, verde é só uma opção, você tem opções na vida para gostar das coisas, goste das coisas que você quer gostar, eu gosto das coisas que eu quero gostar, se você não gosta do que eu gosto, tudo bem, mas eu sou um cara legal, você pode bater papo comigo, a gente pode gostar de alguma coisa em comum, olha, eu não gosto de verde, você não gosta de azul, mas a gente gosta de amarelo, olha que legal, a gente bate papo de amarelo, a gente até bate papo sobre azul e sobre verde, mas como nós somos pessoas inteligentes, a gente não precisa brigar sobre isso, a gente pode chegar ao meio termo, entender as coisas como elas são, cada um tem seu lado bom, cada coisa tem uma coisa boa, você sempre vai encontrar alguma coisa de bom em algum lugar para falar, você não precisa brigar com as pessoas porque elas não gostam de uma coisa que você não gosta, use a cabeça, cabeça, você é inteligente, use a cabeça, não é porque alguém fala aqui, eu não gosto de verde, que você vai sair por aí gritando, verde é ruim também, porque o cara acha isso, você é racional, use a sua cabeça, tenha a sua opinião, isso é muito importante, pense na sua opinião, formule a sua opinião, cresça como ser humano, seja melhor a cada dia, vamos ser melhores seres humanos, pense, eu gosto disso, mas eu não preciso brigar com quem gosta daquilo, porque eu sou inteligente e eu posso viver com diversas opiniões em volta de mim, sem precisar brigar com ninguém, eu acho que vocês estão, a intolerância está destruindo a humanidade, porque o vermelho não gosta do amarelo, o azul não gosta do branco, e aí todo mundo quer se matar, quer se brigar, quer destruir, isso não existe, vamos parar com isso, para, vamos parar com esse ciclo de violência louca, que começa quando você fala para alguém assim, isso aí que você gosta é uma merda, e não é, é só porque você não gosta, e isso não é uma verdade absoluta, porque você não gosta de algo, ele é ruim, só que você não gosta, só isso, e essa é a verdade, você não gosta, ele gosta, deixa ele gostar, mas você pode descobrir que aquele cara que gosta de algo que você não gosta, é um cara legal, vamos viver assim, como gente inteligente no planeta Terra, valeu? A partir de hoje, está rolando aí um período de uns dez dias mais ou menos, que a gente está fazendo uma pesquisa, se você, que segue esse canal do YouTube, que segue o blog Nós Nerd, que lê o nosso material, se você gostaria de nos financiar, nós não vamos conseguir gerar dinheiro por enquanto, com o número de pessoas que nos seguem, número de audiência que nós temos, por isso nós vamos ter que pedir para os que seguem, e para os que nos gostam do nosso trabalho, que nos apoiem para que nós possamos crescer, aí você tem lá a pesquisinha no final de cada postagem, já começou hoje, está lá no finalzinho da postagem, você vai lá e clica, ó, as opções que tem lá, sim, não, e as sim, tem várias, e tem uma para não, ou quer, clica, não quer, não clica, tudo bem? Dá uma força para a gente saber se tem futuro ou não, a gente continuar fazendo esse trabalho com vocês, valeu, obrigado, beijo, amor no coração, mais tolerância no mundo, a gente se vê quarta-feira, porque chumbo grosso, vou fazer segunda, quarta e sexta. Fui!